Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer uma farofa de lentilha, uma delícia, pra final do ano, pra o dia que vocês quiserem comer, é gostoso, é fácil e fica deliciosa. Que delícia hein? É, se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, Bete com carinho, vem aqui embaixo, tem o Instagram do Bira, então aí vocês fazem, depois me falam, se vocês gostarem, tá? Então vamos lá Bira fazer a nossa farofa de lentilha? Vamos! Super fácil! Então vamos, primeira coisa, vamos ligar o fogo aqui, ó. Vamos deixar aqui o óleo esquentando. Pera aí. De valerzinho, com amor, né? Ó. Uma. Duas. Aí, enquanto tá esquentando esse óleo, eu vou picar essa cebola. Gente, é boa. Muito fácil, né mãe? Muito fácil, muito fácil mesmo. Não tenho o que falar. Deixa lá, esquentando. E vocês sabem que farofa da Bete, gente, não tem igual, hein? É verdade. Nossa, fica boa. Olha aí, o meu mesmo. É verdade. Bom, o Bira, essas feitas, né Bira? É. Gente, vamos deixar ficando lá. Ó, o tamanho da cebola, você explica do jeito que vocês acharem melhor. Não é verdade? Isso. Ó, vamos deixar aqui. Aí, eu vou pegar uma calabresa, ó. Eu vou cortar no meio, porque eu gosto, assim, menos, é... menor, assim, ó. Mais picada, né? É. Então, ó. Não tem o que, é... Ó o Bira aqui com o dedinho, se vocês perceberam. Esse Bira não tem jeito, não. Ó, enquanto isso, o óleo tá lá esquentando. E eu tô aqui picando, super fácil. É... Tem gente que não tem paciência, porque eu pico. Outros gostam, mas fazer o quê, né? Tem que fazer a coisa certa. Gente, tem coisa mais gostosa do que comer e ir beliscando. E comida de mãe? Fala aí. Vamos lá, Bira. Ó, vamos colocar... Ó, olha. Vamos colocar. É assim mesmo que eu quero. O óleo bem quente. Ó. Já aumentei. Vou pegar aqui, ó. Vou dar um mexiquinho. Deixa aqui picando. Vou... É... Deixar dar uma pitadinha. Ó. Delícia. Se você quiser, pode pôr bacon também, viu? Vou vim agora com a cebola. Meia cebola. O cheiro já tá... Já subiu aqui, gente. Bom demais, né, Bira? Muito bom. Aqui eu tenho cinco cabeças de alho, ó. Ou cabeça, não. Dente. Ó. Deixa aí eu dar uma... Agora vou ter que vim com a faca. Vai ser mais fácil. Olha o cheiro. Olha, linda. O que você sempre sonhou na vida, né? Nossa. Olha, e esses pedacinhos de... De alho. Façam, gente. Façam que vocês vão gostar. É muito bom mesmo. É. E é mais uma opção, né? É. Pra quem quer comer lentilha no final do ano. É. Aqui em casa eu sempre faço. Tem gente que fala que é bom comer lentilha no final do ano. Eu acho também que é bom, porque é gostoso. Eu acho também que é bom. Olha, pô. É gostoso, então... Mas tem gente que fala que dá sorte, tudo, né? Eu já acho que é porque é gostoso. Deixa eu ficar aqui, o que, ó. Mas tem gente que fala que dá sorte. Nossa. Mas tudo bem, né? Eu brinco assim. Eu falo, ah, eu acho também bom, porque é tão gostoso. Gente, ó. Lente, é... Ervilha fresca, que agora eu tô usando só a fresca, porque eu tô achando uma delícia. É tendência, gente. É tendência na culinária da Bete. Que facilidade. Gente, ó, a alvinha... É... Com... Uma cenoura pequena. Vamos lá tirar. Olha como já tá ficando recheada, hein? Tá ficando bonita, né? Nossa. e aí eu vou colocar um tomate só porque ela tomate muito eu não gosto eu vou colocar um tomate só então vou deixar ali refogando devagarzinho enquanto isso vai ficar esse tomate aqui ó tudo sempre com muito amor e carinho porque é para a família da gente e se não for para a família é para os amigos e isso é legal é importante olha só e muda um pouco também né farofa de lentilha né é um diferencial né vamos colocar e lembrando o pessoal também se vocês gostaram da receita não esquece de deixar o like se inscrever ativar o sininho para ajudar o canal aí gente é isso aí viu que por enquanto eu não coloquei sal não coloquei nada vou colocar um pouquinho de tempero baiano é só expor é pimenta do reino eu vou falar para não colocar dentro da colher já esqueci já esqueci então por que era isso tá bom o que é né a cor do lado ó paca doce mas isso é isso que eu quero que delícia olha o cheiro aqui não vou colocar a oréga porque também me falaram que eu sou a mulher da oréga ó um pouquinho de sal depois eu vou experimentar ver se ficou bom de sal um pouco eu coloco mais se picou não é verdade ó olha só gente agora eu vou vim com uma xícara de farinha de mandioca deixa eu falar uma coisa pra você a lentilha eu cozinhei eu deixei ela de molho meia hora uma xícara e depois eu cozinhei ela não vou falar senão vou acabar esquecendo deixa eu pegar essa colher que vai ser mais fácil mas a lentilha eu vou colocar depois que delícia hein tá bom né Bia não é porque eu tô fazendo não mas eu gosto farofa eu gosto tudo olha difícil falar eu não gosto de uma farofa né eu também só coloquei uma xícara de farinha é da preferência de vocês e agora olha como rendeu a xícara de lentilha gente rende muito hein meu Deus gente ó agora eu vou dar uma desligada e vou vim com azeite nossa tanto que vocês quiseram por minha mãe a morrer desse tempo ó agora eu vou fazer um pratinho e volto pra mostrar pra vocês eu comendo deixa eu só ver aqui primeiro o sal ó tá ótimo então agora eu vou fazer um pratinho e volto pra mostrar pra vocês gente olha aqui nossa lindo não ficou olha deixa eu falar uma coisa pra vocês depois vocês põem numa travessa bonita que chama atenção não é verdade? põe cebolinha é eu joguei uma cebolinha aqui por cima tenho certeza que vai fazer sucesso olha vamos comer? claro né claro olha só gente olha só vamos ver passa pra cá vou parar de comer não você pode terminar o vídeo aí que eu tô comendo não fica bom vira gente uma delícia que delícia gente se vocês gostarem fazem tenho certeza que vocês não vão se arrepender beijo fica com Deus e até o próximo vídeo meus lindos minhas lindas tchau tchau